Começa agora o Amanhecer da Sertão, com Agnaldo Santana, aqui, na Sertão Kijing. Começa agora o Amanhecer da Sertão, com Agnaldo Santana, o locutor do seu coração. A Sertão Kijing Dia 17 de janeiro de 2024, 2024 é o ano que estamos neste momento. E no programa de hoje teremos muita coisa boa, muito forró sertanejo e também muito forró e muita música sertaneja. Claro, contando com a sua valiosa participação através do nosso WhatsApp, que é o 759-9990-8994. Este é o WhatsApp do sucesso, fica à vontade e peça sua música que a gente vai tocar, tá certo? Agradecendo ao nosso Deus em primeiro lugar e vocês que estão aí já do outro lado do rádio, do seu som, do seu smartphone, da sua caixinha de som. Não importa, já estão aí ouvindo a nossa Sertão Kijing. Já são 5h21, vamos tomar o primeiro café da manhã comigo. Você sabe quando começa o programa, a gente já toma um cafezinho para aquecer a voz, aquecer o dia. E no meio do programa a gente toma outro e no final toma mais outro ainda para completar, para comemorar esse belo programa Amanhecer da Sertão, que é o programa mais querido aqui da Sertão Kijing. Tá certo? Vamos lá, são 5h21, pessoal já está ligado. Claro, pessoal conectado por todo o Brasil, aqui na nossa Sertão Kijing, já abraçando aí a nossa querida rainha do rádio, né? Alô, rainha do rádio, Nelly Matos, tá lá em Maceió, Alagoas. Grande Nelly também, o grande Carlos Santos, tá lá em Brasília, né? Já está acordado, acorda cedo e o Carlos Santos disse que já acordou, já está até fazendo o café dele. Manda café para nós aí, grande Carlos Santos, lá em Brasília. Outra grande ouvinte nossa é a Terezinha, Terezinha acorda cedo e já está no batente ouvindo o nosso Amanhecer da Sertão. Terezinha, muito obrigado aí já pela sua sintonia e também o seu esposo, o seu Zé do Bode. Alô, Zé Val, aqui na rua Manuel Fidelis da Silva, grande Zé Val também. Abraçando o seu Zé Lito, lá em Paragominas, no Pará, Antônio de Henrique, lá em Serrinha, nosso grande amigo. Alô, Luciane Ferreira também, com toda a sua família. Alô, Velho Domingos, lá do Alto do Maninho, Buxudo, do Alto da Bomba. As minhas irmãs em casa, a Silvana, Sueli, a minha mãe, Dona Maria, que já está fazendo café para a gente tomar. E a garotinha Lorena, está aí os nossos queridos, amados ouvintes. Alô, Jungois, Jungois Segurança e Porteiro, lá em São Paulo. Alô, Edmário Santos, grande Edmário, torcedor do Bahia, aqui na cidade de Kijing. O programa está apenas começando, você que não pediu sua música, não perca tempo. Peça o seu forró, quer ouvir o quê? Cobrinhas, Zé de Loura, uma música sertaneja, não importa. Peça aí o seu forró, sua música sertaneja, que a gente vai passar. E sem esquecer também da minha grande amiga ouvinte, lá em Gavião, Bahia, que está ouvindo também, que é a primeira vez o amanhecer da sertão, que é a Madalena Alves, né? Nossa grande ouvinte das antigas, Madalena Alves, lá em Gavião, Bahia, com seu esposo, seu Almir, tá certo? Está aí a nossa ouvinte das antigas, participando também pelo nosso amanhecer da sertão pela primeira vez, tá certo? Um abraço, Madalena Alves, em Gavião, Bahia. São 5h24, daqui a pouquinho eu volto com muito mais. Vamos lá! Gavião, com Rafa Dura! Oh, Maria O que é, João? Oh, Maria O que é, João? Maria, me dá cá Esse matelo, esse pedaço de trilho Só você sabe onde tá Maria, me dá cá Essa enxada, essa fãs franjada Que eu quero amolar O João, tu não esquece Do milho pra ocupar Cavear com rapadura Pra monte nos acusar Que a despoisa lasca a lenha Pro fogo não se apagar Que a despoisa lasca a lenha Pro fogo não se apagar Oh, Maria O que é, João? 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 É noite, o carro está rugindo Parecendo fera O ano mais joelho O que é, João? Oh, Maria O que é, João? O que é, João? Não deu pra segurar a barra Então eu voltei Ei, Goianga Avisa aquele sonho O que é, João? O que é, João? O que é, João? O que é, João? Deixa a dúvida no ar Pra ninguém saber o que aconteceu O amor de repente irá voltar Pra convencer você e eu A gente não foi feliz como devia ser Perdemos tempo no tempo Quando aprendi a te conhecer Notei que era só fingimento A gente não teve culpa sem a solidão Achou pra nós a saída A vida passa e nem se vai e vem Amores são coisas da vida 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 Evangelho do dia Com o padre Agnaldo de Jesus e Maria Da paróquia São Paulo Apóstolo Ai de mim, se não anunciar o Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo Segundo Marcos Glória a vós Senhor Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga Havia ali um homem com a mão seca Alguns observavam Para ver se haveria de curar em dia de sábado Para poderem acusá-lo Jesus disse ao homem da mão seca Levanta-te e fica aqui no meio E perguntou-lhes É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal Salvar uma vida ou deixá-la morrer Mas eles nada disseram Jesus então olhou ao seu redor Cheio de ira e tristeza Porque eram duros de coração E disse ao homem Estende a mão Ele estendeu e a mão ficou curada Ao sair os fariseus com os partidários de Herodes Imediatamente tramaram contra Jesus A maneira como haveriam de matá-lo Palavra da salvação Glória a vós Senhor Que a palavra do Santo Evangelho Perdoe os nossos pecados Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amados, que coisa, né? Estava ali um homem com a mão seca Um homem doente, né? Há tantos anos Jesus estava ali, passando por ali Talvez não ia voltar mais Estava caminhando E aí ele falou para aquele homem Primeiro ele perguntou E aí gente, o que eu faço aqui? No dia de sábado pode curar? Tem que deixar morrer Pode fazer o bem Pode fazer o mal E aí? O que é importante? Curar esse homem Ou deixar ele com a mão seca? Eles ficaram calados Porque na verdade Eles só sabiam cumprir preceitos vazios Porque eu tenho certeza Se fosse a mão de qualquer um deles ali Dos fariseus Dos mestres da lei Eles queriam que fosse curadas Mas não é a dele então, né? Pimenta nos olhos dos outros É refresco como diz o ditado, né? E Jesus ele vai ficar triste Ele vai ficar assim Inconformado com a dureza do coração Daquelas pessoas que estão ali Que está vendo um ser humano ali Um irmão ali Uma pessoa humana está ali Precisando de uma cura Precisando de um milagre E eles ficam indiferentes Eles preferem seguir a lei Não, não pode Hoje não Vem amanhã Vem outro dia É como que você vai falar de Deus Para uma pessoa que está com fome Para uma pessoa que está morrendo de fome Aí você fala Olha, eu vou pregar o evangelho De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo O cara desmaiando de fome Aí depois que você escutar a palavra Eu vou te dar o pão Para você comer Meu, para de ser hipócrita Dá o pão para o cara comer primeiro Está entendendo? Alimenta a pessoa primeiro Ele está precisando de comida agora Nesse primeiro momento Mais do que escutar a palavra de Deus Ele está precisando de comer Comer Senão ele vai desmaiar Ele não vai conseguir nem prestar atenção Aí depois que ele tiver a barriguinha cheia Aí sim Aí você vai falar da palavra de Deus Que é muito importante Mas cada coisa no seu lugar Agora Como que Jesus ia deixar aquele homem Sair dali Só porque era dia de sábado E não ia curar O que é mais importante O sábado ou o homem? Já disse ontem para vocês É o homem É o homem É a misericórdia É o amor É a ternura Então vamos viver isso também Na nossa vida Vamos viver isso também Na nossa empresa Onde a gente trabalha Na nossa casa Com os nossos Viver o que? Mais do que a lei Do que o olho por olho Dente por dente Você que vai no culto Você que vai na missa Viva Viva aquilo que você escuta na missa Aquilo que você escuta no culto Traga para o seu dia a dia Eu tenho certeza que você vai ser Uma pessoa mais compreensível Eu tenho certeza que você vai ser Uma pessoa mais maleável Eu tenho certeza que você vai ser Uma pessoa voltada mais para o amor E para a misericórdia Tenho certeza disso Se você levar a sério Ou glória Muito bem São cinco e trinta e seis Está aí a bonita mensagem Do padre Agnaldo Para a gente começar O dia ainda mais abençoado E abençoada São cinco e trinta e seis Na bela bonita Cidade de Kijing O tempo hoje amanheceu nublado Fresquinho Fresquinho Quem sabe Dá uma chuvinha leve Hoje Aqui na cidade de Kijing Bahia Está certo? Vamos ao WhatsApp Vamos falar com os nossos Queridos amigos Ouvintes Por todo o Brasil Vamos lá Começando com nosso amigo Antônio de Henrique Lá em Serrinha Vamos lá Bom dia meu amigo Bom dia Bom dia pro Ferinho Carlos Ferinha Bom dia pra Dimaro Santos Bom dia pra Carneirinho de São Paulo Zé Lito de Paragominas Rick Anjos Seu Damião Seu Damião Embiritinga Luciane Serrinha E todos aqueles que já estão acordados Ouvindo o seu programa Se sinta todos abraçados Antônio de Henrique Serrinha Bahia Valeu, grande abraço Nosso grande amigo lá de Serrinha Antônio de Henrique Abraço aí Obrigado pela sua sintonia Na nossa Sertão Quijinga Antônio de Henrique O que mais agora? Aqui a minha amiga Nelly Matos Tá ligada em Alagoas E a Terezinha do Seu Zé do Bode Também está conectada Na Sertão Quijinga Vamos lá, dá bom dia pra ela Guinaldo Santana Bom dia Guinaldo Santana Bom dia Bom dia pra todos os ouvintes Bom dia pra meus amigos Minhas amigas Luciene Ferreira Com toda a família Seu Damião A Rainha do Rádio Nelly Matos Isto Dio Gói Jocelino Maria Suamãe Sueli Silvana Lorena Velho Domingos Enfim Para todos que estiverem Conectados na Sertão Quijinga Cristiano Rebuxudo A Dona Sônia A mãe dele Edel Fonso Seu Zé de Loura Meu amigo Ademário Santos Com toda a família É O meu amigo É O Nino Que esqueci o nome O irmão de Sô Zé Sô Zé de Loura Enfim Para todos os meus amigos Para todas as minhas amigas Para todos os ouvintes É Que estiverem ligados Na Sertão Quijinga E agora Não estou lembrado Para todos Todos que estiverem Conectados Hoje Aguinaldo Eu quero ouvir uma música Com Pedro Bento E Zé da Estrada É Celesteiro da Lua Eu ofereço Para todos os meus amigos Para todas as minhas amigas É É a Urico Lembrei É o Urico Meu amigo Urico É Para todos Para todos Que estiverem Na Sertão Quijinga A Juliana O esposo Bela Para todos Desde já Muito obrigado Que Deus te abençoe Ah Esqueci De Antônio Henrique Madalena Alves Também Muito bem Que Deus abençoe Deus abençoe O nosso dia Terezinha Obrigado pela sua mensagem Pedro Bento E Zé da Estrada Show de bola Daqui a pouquinho Estarei passando também Alô Tutu Pomerense Sua esposa Juliana Alô Eurico de Loura Grande Rico Abraço Zé de Loura De Alfonso Seu Gracis Seu Calista Seu Calista Deve estar chegando Deve estar chegando Grande Forzeiro Seu Faustino Grande Seu Faustino Edmário Santos Torcedor do Bahia E a vocês que estão ouvindo também A nossa Sertão Quijinga Pelo Youtube Da Rádio Sertão Quijinga Nosso programa Sempre disponível Também no Youtube Abraçando os amigos e amigas Por todo o país O Carlos Santos Já está aí Com o café pronto Lá em Brasília Tomando Com a sua esposa diva Abraço Carlos Santos Esse é o ouvinte forte Também Das antigas Alô Seu Zelito Lá em Paragominas Luciene Ferreira Nossa amiga Lá de Serrinha Nelly Matos Lá em Alagoas Também Já está aí Fazendo o seu pedido Musical Daqui a pouquinho Tem a participação dela Tá certo? Eu vou chamar Uma música agora Do Zé de Loura Casa Dividida Pra gente começar Logo Com tudo Nosso amanhecer Da setão Dançando forró São cinco e quarenta e um Vamos tomar café Casa Dividida Aquelas varadas Compridas Vou contar a história Eu ainda toquei Numa casa dividida Numa varada Comprida Sobre a luz De um pandeiro Senti do cheiro Que vinha lá Da cozinha Do tempero Da galinha Guardada Pro sanfoneiro Eu ainda toquei Numa casa dividida Numa varada Comprida Sobre a luz De um pandeiro Senti do cheiro Que vinha lá Da cozinha Do tempero Da galinha Guardada Pro sanfoneiro Lá do terreiro Os véi Soltando prós E os rapaz Andando Pra lá e pra cá As moças Lá do quarto Penteavam Seus cabelos Passavam batom E vinham Pra sala Dançar E as véias Se tamavam Afoxicar Tomazenebra Até o dia Clarear E assim era Gostosa brincadeira A noite inteira Todo mundo Afarrear Eu disse Que as véias Se tamavam Pra fumar Tomazenebra Até o dia Clarear E assim era Gostosa brincadeira A noite inteira Todo mundo A festejar Tá bom Essa pisada Viz? Carlinhos Pocó Oi nós aqui Meu camarada Parceiro É Eu ainda toquei Numa casa Dividida Numa varanda Combrida Sobre a luz De um candeeiro Sentindo o cheiro Que vinha lá Da cozinha Do tempero Da galinha Guardada Pro safadeiro Ainda toquei Numa casa Dividida Numa varanda Combrida Sobre a luz De um candeeiro Sentindo o cheiro Que vinha lá Da cozinha Do tempero Da galinha Guardada Pro safadeiro Lá no terreiro Os véias Soltando prós E os rapaz Andando pra lá E pra cá As moças Lá no quarto Pediam os seus cabelos Passavam batom E vinham Pra sala Dançar E as véias Se tamavam A fuxicada Tomazenebra Até o dia Tarear E assim era Gostosa brincadeira A noite inteira Todo mundo A carrear Eu disse que as véias Se tamavam A fuxicar Tomazenebra Até o dia Clarear E assim era Gostosa brincadeira A noite inteira Todo mundo A carrear É esse É esse Um choque Intermatelar Segura Borreguinho O dia O dia desse Estava eu e o Sérgio A gente tava sentado lá Conversando lá na serra De fora de casa A gente tava olhando pro futuro Pensando como é que vai ser Sabe quem veio na nossa cabeça? Paula Fernandes Aplausos Aplausos Estes versos Como o Sérgio Como o Sérgio Quando canta Só a tristeza Desde o lugar Onde ele está Nessa viola Eu canto e gemo de verdade Cada atuada Representa uma saudade Eu nasci Aquela serra Num ranchinho Beira-chã Todo cheio De buraco Onde a lua Faz clarão Quando chega A madrugada Lá no mato A passarada Principia Um barulhão Nessa viola Canto e gemo De verdade Cada atuada Representa Uma saudade Lá no mato Tudo é triste Desde o jeito De falar Pois o jeca Quando canta Dá vontade De chorar E o choro Que vai caindo Devagar Vai se sumir Como as águas Vão pro mar Nesta viola Canto e gemo De verdade Cada atuada Cada atuada Representa Uma saudade Eu sou como sabia Quando canta Só tristeza Desde o lugar Onde ele está Obrigada Muito obrigada Obrigada Abre a janela Querida Venha ver O arco de prata Venha ouvir O sonho Despenha o pinho Na canção De uma serenata Segue e dorme Sonhando com outro Despreza E dorme Sonhando com outro Despreza Quem te quer Você não dá valor Só a lua De mim Tem piedade Porque nunca Me deixa Sozinho E não sabe Fazer falsidade Ilumina Sempre Meu caminho Eu sereno Nas folhas Das mata Como o sol Vai caindo No chão Vai sumindo Como o nosso amor Pois se mora No teu coração Como as nuvens Que passa Depressa Foi assim que passou Nosso amor Só te peço Que nunca Se esqueça Tudo aquilo Que você jurou E quem falta Com o juramento Com o tempo Vai se arrepender Porque o mundo É uma grande escola Pra ensinar Quem não sabe Viver Muito bem Viva as nau Rapaz 5h53 da manhã 5h53 Tá aí Celesteiro da lua Pedro Bento E Zé da Estrada Essa gravação É original Tá certo? A primeira gravação Desta canção Que aconteceu aí No ano de 1959 Rapaz Será que tem algum Ouvinte nosso aí Que tinha nascido? 1959 Faz tempo Aí Essa gravação Original Bacana Né? Celesteiro da lua Aí dá saudade Né? Dá saudade Do rádio Daqueles tempos antigos Coisa boa Né? Nosso programa Nesse formato Né? Daquele rádio antigo É o formato Do nosso amanhecer Da sertão Então vamos lá São 5h54 Quem pediu Essa bela canção Foi a dona Terezinha Né? Dona Terezinha Sempre pedindo Também Umas belas Canções E não Se for possível Faça aquele forró De Lumininhos Morena do Juazeiro Viu? Fica tempo Tá bom Meu amigo? Morena do Juazeiro Dá tempo sim O programa vai até As 8h da manhã Então tem tempo De sobra Pra gente passar As canções Alô Juscelino Souza Nosso amigo Lá do Rio de Janeiro Lá do bairro de Ramos Com toda a sua família Agora sim Vamos passar Mais uma mensagem Do nosso amigo Antônio de Henrique Vamos lá Muito obrigado Dona Terezinha Um abraço Pra senhora Pra seu Zé do Borde Pra seu Zé do Borde Pra toda a sua família Se sinta todos abraçados Beleza Abraço Antônio de Henrique Lá em Serrinha Bahia A palavra de Deus É verdade Que me arrancou hoje E quero deixar meu bom dia pra você Pra sua mãe Dona Maria Silvana Sueli Loren Terezinha A minha senhora do Borde Luciene Toda a família Renildo A mãe Zônia E repasso Seu Domingo Madalena E toda a família dela Lá no Gavião Maria Andrade Amigo Juscelino E a esposa Sandra E toda a família E o voz E o voz Cristiano E o Gevado E pra todos os ouvintes aí Vamos ouvir aí Anelo E anelito Sentimento de Cabo Deus abençoe a todos nós Muito obrigado Uma quarta-feira De muita paz Pra todos nós Bom dia Um bom dia pra você também Tá aí a rainha do rádio Obrigado aí Pela sua audiência de sempre Ela disse que tava pensando Que hoje Era domingo Não lembra a hora Que você falou domingo A gente acorda Meio atrapalhado Tem hora que eu faço Faço um dia Falo um dia Mas é outro também Quando a gente acorda A gente fica trocando as bolas também Isso é mais do que normal Hoje é quarta-feira Dia 17 de janeiro De 2000 E 24 Você está ouvindo O nosso Amanhecer da Sertão Comigo é Agnaldo Santana O garotinho da Sertão Que vai ficar com vocês Até as 8 horas da manhã Ainda hoje Teremos Um especial bacana Você não perde por esperar Tá certo A partir das 7 e meia da manhã Tem mais um especial Do Amanhecer da Sertão Que já está fazendo sucesso Por todo o país Afora Graças ao nosso Bom Deus E a vocês que estão aí Do outro lado Madalena Alves Também está ouvindo a gente Lá em Gavião Bahia Já mandou a foto Do cafezinho dela Rapaz O cafezinho aí Está no ponto Vamos tomar Só aguardando ali A Maria A Dona Maria já fez o café Daqui a pouquinho Já vou fazer o meu primeiro gole São três goles No começo do programa Na primeira parte Já está terminando A primeira parte A primeira parte Vai dar 5 a 6 A segunda Dá 6 a 7 E a terceira parte Que é a derradeira Vai dar 7 a 8 Então a gente toma um gole de café Nas três partes do programa Está certo? São três horas de duração Do nosso querido Amanhecer da Sertão Só para rimar Para ficar bacana 5 e 58 Vamos lá Amigo é Rinaldo Se der Eu gostaria de ouvir Aquela música Chora Carolina Tem com Luiz Gonzaga E tem com outro cantor Viu? Ofereço para o Antônio de Henrique Eu não falei nele Que são muitos ouvintes E para Terezinha Que riu Para ela dançar um forró Mas sei o Zé do Bode Hoje eu tomei a roupa um pouco Mas bom dia A Rainha do Rádio Um abraço para todos Valeu Rainha do Rádio Essa música Chora Carolina Foi gravada por muitos cantores Vamos tentar passar aí Com certeza para vocês Alguma versão dessa canção Valendo para a Rainha do Rádio também Lá em Maceió, Alagoas Como que está o tempo aí em Maceió Será que está chovendo hoje? Amanheceu nublado Como o Kijing Kijing amanheceu nublado Bacana Bonito de se ver Aqui na nossa querida Bahia No interior É assim Quando o dia amanhece Os passarinhos Já começam a cantar E a gente fica ainda mais feliz E no final do programa Também iremos passar A previsão do tempo Para a nossa cidade de Kijing Para esta quarta-feira Já está começando a segunda parte Do nosso programa Seis horas em ponto Seis horas Agora sim A segunda parte Já está no ar É o nosso Amanhecer da Sertão Vamos lá O pessoal Comunicando com a gente E vamos lá Obrigada minha amiga Obrigada minha amiga Pronto Está aí a Terezinha Agradecendo A nossa amiga Nele Matos Carlos Santos Mãe Brasília Já tomou o café dele A nossa amiga Grande amiga Lá de Serrinha Acho que está sem internet A Luciane Ferreira Que não perde o nosso programa Deve estar sem internet Mas quem sabe Ela aparece Até o final do programa O Zé Val Não sei se já saiu Se já acordou O Zé Val Torcedor do São Paulo E do Bahia Aqui na rua Manuel Fidelis Aqui está muito quente Hoje Hoje é dia de praia É a rainha do rádio Adora praia Lá nas redes sociais Tem fotos Nas praias Por todo o país É uma grande Turista também A mil e matos Praia Realmente é uma coisa Uma coisa de Deus Aquele mundo De água É uma coisa maravilhosa Também E a paisagem Nem se fala Seis e um Segunda parte Começando Vamos de música Vamos tocar Já está tocando aí Essa versão De Milionário José Rico Seresteiro da Lua Também é legal Vamos ouvir E não sabe fazer falsidade Ilumina sempre meu caminho Eu serei nas folhas das matas Ou o sol vai caindo no chão Nós sumindo como nosso amor Foi se fora do teu coração Como as nuvens que passam depressa Foi assim que passou nosso amor Só te peço que nunca se esqueça Eu serei no chão Tudo aquilo que você jurou E quem falta o tempo vai se arrepender O tempo vai se arrepender Quando eu vim do sertão Quando eu vim do sertão Eu aplicava o caminho Daqui o caminho Chote, maracatu e baião Tudo isso eu trouxe no meu matulão Quando eu vim dos sertãos, seu moço, do meu bodocó A malota era o saque, o cadeado era o nó Só trazia a coragem e a cara Viajando no pau de arara Eu penei, mas aqui cheguei Eu penei, mas aqui cheguei Eu penei, mas aqui cheguei Juazeiro, Juazeiro, me responda por favor Juazeiro, velho amigo, onde anda o meu amor? Ai, Juazeiro, ela nunca mais voltou De Juazeiro, onde anda o meu amor? Juazeiro, não te lembra quando o nosso amor nasceu Toda tarde a tua sombra conversava ela e eu Ai, Juazeiro, como dói a minha dor De Juazeiro, onde anda o meu amor? Juazeiro, meu destino tá ligado junto ao teu No teu tronco tem dois nomes Ela mesmo é que escreveu Ai, Juazeiro, eu não aguento mais roer Ai, Juazeiro, eu prefiro até morrer Ai, Juazeiro, ai, Juazeiro Ai, Juazeiro Eita, puxada bonita A rocha, Tagino Essa é a puxada de pé de serra de Tagino, Gondino Meu mestre Dominguinhos É isso aí, meu irmão, tá bom demais Morena, Morena do Juazeiro Juazeiro, é o caminho minha vida, a vida inteira Morena, morena do Juazeiro, é o caminho minha vida, a vida inteira Morena, morena do Juazeiro, é o caminho minha vida, a vida inteira Morena, morena do Juazeiro, é o caminho minha vida, a vida inteira O nosso amor é como um rio, seguindo na mesma direção Buscando o mar da vida, fugir da solidão Eu tão longe de você, por isso fiz essa canção Pensando que com ela, tocava seu coração Me sinto só, me sinto só, me sinto só Num tamanho desespero, me sinto só Me sinto só, me sinto só Sinto só, morena do Juazeiro Vou voltar pra te ver, moreninha Pra não morrer com essa dor Vou voltar pra te ver, moreninha Quero o seu amor Vou voltar pra te ver, moreninha Pra não morrer com essa dor Vou voltar pra te ver, moreninha E quero o seu amor Morena, morena do Juazeiro És o caminho, minha vida, a vida inteira Morena, morena do Juazeiro És o caminho, minha vida, a vida inteira Morena, morena do Juazeiro És o caminho, minha vida, a vida inteira Morena, morena do Juazeiro És o caminho, minha vida, a vida inteira É, menina, essa morena não é brincadeira, não E aqui na Bahia, é cada roxinha Morena, morena do Juazeiro És o caminho, minha vida, a vida inteira Morena, morena do Juazeiro És o caminho, minha vida, a vida inteira Morena, morena do Juazeiro És o caminho, minha vida, a vida inteira Morena, morena do Juazeiro És o caminho, minha vida, a vida inteira O nosso amor é como o rio Seguindo na mesma direção Buscando o mar da vida e ai Fugir da solidão Eu tô longe de você Por isso fiz essa canção Pensando que com ela, ai, ai Tocava seu coração Me sinto só, me sinto só Me sinto só, num tamanho desespero Me sinto só, me sinto só Me sinto só, morena do Juazeiro Vou voltar pra te ver, moreninha Pra não morrer com essa dor Vou voltar pra te ver, moreninha Quero seu amor Vou voltar pra te ver, moreninha Pra não morrer com essa dor Vou voltar pra te ver moreninha E quero seu amor Morena, morena do Juazeiro És o caminho, minha vida, a vida inteira Morena, morena do Juazeiro És o caminho, minha vida, a vida inteira Morena, morena do Juazeiro És o caminho, minha vida, a vida inteira Morena, morena do Juazeiro És o caminho, minha vida, a vida inteira Ei, mestre domingo Muito bem, seis e onze Tá aí o forrozinho bacana Morena do Juazeiro Dominguinhos, coisa boa, boa demais, né? Valeu para a nossa amiga dona Terezinha Terezinha do seu Zé do Bode Alô, Antônio de Henrique, vamos dançar forró Tá chegando mais forró Casamento no Juazeiro Vamos lá Maiorzinho de Moraes, meu irmão Fez quando tinha onze anos de idade Foi convidado para ir um casamento Foi convidado para ir um casamento Eu mesmo fui com a sanfona Com o neném e com o bandeiro Foi o melhor casamento Que eu já fui no Juazeiro Foi convidado para ir um casamento Foi convidado para ir um casamento Eu mesmo fui com a sanfona Com o neném e com o bandeiro Foi o melhor casamento Que eu já fui no Juazeiro Foi o Valdo com o Meleu Com o neném e com o bandeiro Tocamos o dia inteiro Foi uma grande animação Todo mundo me pedia Toque aí mais um bairrão E o que mais se animava Era um tal de seu Janjão Foi convidado para ir um casamento Foi convidado para ir um casamento Eu mesmo fui com a sanfona Com o neném e com o bandeiro Foi o melhor casamento Que eu já fui no Juazeiro Foi convidado para ir um casamento Foi convidado para ir um casamento Eu mesmo fui com a sanfona Com o neném e com o bandeiro Foi o melhor casamento Que eu já fui no Juazeiro Foi o Valdo com o Meleu O neném e com o bandeiro Tocamos o dia inteiro Foi uma grande animação Todo mundo me pedia Toque aí mais um bairrão E o que mais se animava Era um tal de seu Janjão E o que mais se animava Juazeiro, Juazeiro Juazeiro, Juazeiro Me arresponda por favor Juazeiro, velho amigo Onde anda o meu amor Ai Juazeiro, ela nunca mais voltou De Juazeiro, onde anda o meu amor Juazeiro não te lembra Quando o nosso amor Quando o nosso amor nasceu Toda tarde a tua sombra Conversava é meu Ai Juazeiro, como dói a minha dor De Juazeiro, onde anda o meu amor Juazeiro, seja franco Juazeiro, seja franco Ela tem um novo amor Se não tem porquê tu choras Solidário a minha dor Ai Juazeiro, não me deixa assim doer Ai Juazeiro, tô cansado de sofrer Ai Juazeiro, tô cansado de sofrer Ai Juazeiro, eu não aguento mais roer Ai Juazeiro, eu prefiro até morrer Juazeiro, eu não aguento mais roer Juazeiro, Juazeiro, me arresponda por favor Juazeiro, velho amigo Onde anda o meu amor Ai Juazeiro, ela nunca mais voltou Ai Juazeiro, onde anda o meu amor Juazeiro, não te lembra Quando o nosso amor nasceu Toda tarde a tua sombra Conversava ela e eu Ai Juazeiro, como dói a minha dor De Juazeiro, onde anda o meu amor Juazeiro, eu não aguento mais roer Juazeiro, você é de tronco Ela tem um novo amor Se não tem porquê tu choras Solidário a minha dor Ai Juazeiro, não me deixe assim roer Ai Juazeiro, tô cansado de sofrer Juazeiro, meu destino Juazeiro, meu destino tá ligado junto ao teu No teu tronco tem dois nomes Ela mesma quis poder Ai Juazeiro, eu não aguento mais roer Ai Juazeiro, eu prefiro em te morrer Ai Juazeiro, eu não aguento mais roer Ai Juazeiro, eu prefiro em te morrer Ai Juazeiro, eu prefiro em te morrer Carolina foi pro samba Carolina Pra dançar o xein, ei, ei Carolina Todo mundo é caidinho Carolina Pelo cheiro que ela tem Carolina 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 Pelo cheiro que ela tem Carolina Gente que nunca dançou Carolina Nesse dia que dançava Carolina Só por causa do cheirinho Carolina Todo mundo tava lá Carolina 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 Foi chegando o delegado Carolina Pra olhar os que dançava Carolina O xerife entrou na dança Carolina E no fim também cheirava Carolina 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 E no fim também cheirava Carolina Aí chegou o dono da casa O dono da casa chegou com a moleste Chamou a atenção de dona Carolina Dona Carolina Venha cá O povo anda falando aí que a senhora tem um cheiro diferente É verdade? Volta Sei disso não É invenção do povo Ah, é invenção do povo É Então dá licença Carolina Carolina Eu quiser estar por lá Carolina Pra dançar contigo o chote Carolina Pra eu também dar luxurinho Carolina E fungar no teu cangote Carolina 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 Muito bem Seis e vinte e um Tá aí Luiz Gonzaga O rei do baião A música da Carolina Né? Show de bola Aqui minha irmã Silvana Ela pede música de Eduardo Costa Maninha Tá certo? Daqui a pouquinho Tem Eduardo Costa Valendo pra você E pra garotinha Lorena E o nosso amigo Cristiano Tá ligado lá em São Paulo Vamos lá Bom dia Aqui na Rua de São Paulo Bom dia Aqui a programação Quero mandar um oi Petro Gale Sou de um voz Luciano em Serrinha Na televisão do Zé do Bode Tudo palmeiras E família Toda a família em Serra Branca Que tá ouvindo Todos os ouvintes Essa toca é a Zé Deca Marcos e Luciano Diga que sai de casa Valeu Bom dia Tô aqui na escuta Pronto Abraço Grande Cristiano Adriana Alô Garotinho Vitinho Grande Vitinho Fã do Amado Batista Lá em São Paulo E agora Vou passar a música Do cantor Anelo E Anelito Essa dupla Maravilhosa Anelo E Anelita Anelito Com a música Canção Sentimento De Caboclo Caboclo Rapaz Caboclo é outra coisa Outra coisa Sentimento De Caboclo A pedido Da minha amiga A Rainha do Rádio Já está tocando aí Valendo para Nelly Matos Lá em Alagoas Vamos lá Lá na roça Como é tudo diferente Aquela gente tão humilde e modesta Suas casinhas cobertinhas de campim Mas mesmo assim Levo a vida toda em festa Quando a gente vai à casa de um caboclo Sem fazer conto Nos recebe com carinho Como é bonito Cantar da passarada E as galinhadas Cada uma em seu ninho Todas as coisas são bonitas Lá na roça Até a joça Que se faz para caçar Quando a rola E as bolinhas Estão cebadas Uma caçada Dá pra gente admirar Como é linda A flor amarela Doe e ver Que a gente vê Colorindo as verdes matas De tardezinho O sol se esconde no poente E novamente Vem a lua Cor de prata De manhãsinho O campo verde colorido E os brônidos E os brônidos Dos porquinhos Do chiqueiro Sai o caboclo Como o seu chapéu de palha Como trabalha Como é bom ser brasileiro Não falta nada Não falta nada Nas pequenas Caféras Todos veneram Faça a sua oração Pedindo a Deus Na hora da Ave Maria Para a família Não faltar o Santo Pão Muito bem Está aí Sentimento de Caboclo Anelo e Anelito Que linda canção Uma linda canção Para a gente Realmente Pensar Pensar naqueles tempos Do rádio antigo Que é a rainha do rádio Que pediu essa canção Essa canção aí Eu acho que eu nunca Havia escutado E é uma canção maravilhosa Sentimento de Caboclo Anelo e Anelito Gostei demais Está de parabéns aí Também a nossa amiga Nelly Matos Lá em Alagoas E agora vamos chamar O Zezé de Camargo E Luciano Valendo para o nosso amigo Cristiano Vamos lá O dia em que eu saí de casa Minha mãe me disse Filho vem cá Passou a mão em meus cabelos Olhou em meus olhos Começou a falar Por onde você for eu sigo Com meu pensamento Sempre onde estiver Em minhas orações Eu vou pedir a Deus Que ilumine os passos seus Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce Um filho vira passarinho e quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando A me abençoar A minha mãe naquele dia Me falou do mundo como ele é Parece que ela conhecia Cada pedra que viria por pé Sempre ao lado do meu pai Da pequena cidade Ela jamais saiu Ela me disse assim Meu filho vá com Deus Que esse mundo inteiro é seu Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira passarinho e quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar Eu deixei chorando a me abençoar Eu deixei chorando a me abençoar Você vai rir Quando eu pedi pra me fazer mais um favor Deixe eu sonhar, acreditar mais uma vez Num grande amor Mente que eu fiz o que acredito no seu coração Conte uma mentira pra minha paixão Diz que ainda sou o que você mais quis Mente que eu sou o sonho lindo que você sonhou E que a vida inteira você me esperou Basta seu sorriso pra me ver feliz Só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a vida inteira você me esperou Só um beijo e nada mais Depois disso tanto faz Uma noite pra esquecer De uma vida Minha estrela perdida Mente que eu fiz o que acredito no seu coração Alguma mentira pra minha paixão Diz que ainda sou o que você mais Mente que eu sou o sonho lindo que você sonhou E a vida inteira você me esperou Basta seu sorriso pra me ver feliz Só um beijo e nada mais Só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida Só um beijo e nada mais Depois disso tanto faz Depois disso tanto faz Uma noite pra esquecer De uma vida De uma estrela perdida Você está ouvindo Amanhecer da Sertão Com o Agnaldo Santoni Se você deseja comprar uma carne fresquinha E de qualidade É só procurar o nosso amigo Zé do Bode Carnes todos os dias Do jeito que você gosta E lá também Encontra polpas de frutas De vários sabores É só falar com nossa amiga Terezinha pelo telefone 759-9942-8700 Terezinha e Zé do Bode Agradecem a preferência Fala que entendi errado Que não teve a intenção de terminar Fala que foi sem querer Foi da boca pra fora Um ato sem pensar Fala que ainda guarda dentro Do fundo do peito Uma louca paixão Fala que ainda me ama Fala que ainda me ama E não é ninguém Sem o meu coração Fala eu vou entender Que bateu solidão Que só pensa em me ver Fala amor eu preciso ouvir De você Que ainda me quer Que foi um mal entendido Entre um homem e uma mulher Fala que ainda me ama Fala que entendi errado Que não teve a intenção de terminar Fala que foi sem querer Foi da boca pra fora Um ato sem pensar Fala que ainda guarda dentro Fala que ainda guarda dentro Do fundo do peito Uma louca paixão Fala que ainda me ama E não é ninguém Sem o meu coração Fala eu vou entender Que bateu solidão Que só pensa em me ver Fala amor eu preciso ouvir De você Que ainda me quer Que foi um mal entendido Entre um homem e uma mulher Fala eu vou entender Que bateu solidão Que só pensa em me ver Louriel e também A nossa amiga Madalena Alves Em Gavião Nelly Matos Tá ligada em Alagoas Minhas irmãs Silvana, Sueli Minha Maria Garotinha Lorena A dona Terezinha Tá ligadinha também O Carlos Santos Tá lá em Brasília É abraçando também Nosso amigo Cristiano Lá em São Paulo Que tá curtindo O nosso querido Amanhecer da setão Que vai até Às oito horas E lembrando Lembrando não Avisando vocês Que daqui a pouquinho Às sete e meia Teremos o especial Com João Mineiro E Marciano Estará tocando Daqui a pouquinho Tá certo? O especial Com essa dupla Maravilhosa Mais uma Com Edson E Hudson Te quero pra mim São seis e trinta e nove Na bela cidade De Quijinga, Bahia Alô Antônio de Henrique Lá em Serrinha Pra te beijar Pra saciar Essa louca paixão Te quero pra mim Viajar no seu prazer No seu mar azul Então acender ainda mais esse tesão Eu nem quero dormir Eu nem quero dormir Te quero Pra mim Na minha camisa O seu batom O cheiro Do suor Do nosso amor Mas o que eu vou fazer Pra esquecer você Sei que não vou mais te ter Pra te abraçar Pra te beijar Pra saciar Essa louca paixão Te quero pra mim Viajar no seu prazer No seu mar azul Então acender ainda mais esse tesão Eu nem quero dormir Eu te quero Pra mim Pra te abraçar Pra te beijar Pra saciar Essa louca paixão Eu nem quero dormir Eu te quero Eu te quero Pra mim Eu te quero Pra mim Te quero Pra mim Pra mim Quando você me encontrar, não tenha receio de dizer alô Não mude seus olhos pra outro lugar, não fique com medo Quando alguém te perguntar se eu sou ainda o seu grande amor Responda apenas que não vai contar os nossos segredos Deixe a dúvida doar pra ninguém saber o que aconteceu O amor de repente irá voltar pra convencer você e eu A gente não foi feliz como podia ser Perdemos tempo no tempo Quando aprendi a te conhecer, notei que era só fingimento A gente não teve culpa se a sorridão Achou pra nós a saída A vida passa e deixa e vai e vem Amores são coisas da vida Deixa a dúvida doar pra ninguém saber o que aconteceu O amor de repente irá voltar pra convencer você e eu A gente não foi feliz como devia ser Perdemos tempo no tempo Quando aprendi a te conhecer, notei que era só fingimento A gente não teve culpa se a sorridão A gente não teve culpa se a sorridão Achou pra nós a saída A vida passa e deixa e vai e vem Amores são coisas da vida 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 A vida passa e deixa e vai e vem Amores são coisas da vida Linda canção com Leandro e Leonardo Manda esse cuscuz aí pra cá Minha amiga Madalena Alves está lá comendo cuscuz Rapaz, que cuscuz bacana, viu? Esse cuscuz aí que você fez está bonito, hein? Deu água na boca, adoro cuscuz Coisa boa, bom demais Está lá em Gavião, Bahia Com o seu esposo, seu Amir Na roça e ouvindo a rádio da roça também Que a Sertão Kijing tem cara de roça É cara de Sertão? Sertão Kijing A rádio que toca no seu coração Vamos lá, são 6h46 Daqui a pouquinho um especial com a dupla João Mineiro e Marciana Rapaz, só moda boa daqui a pouquinho Você não pode perder Loucura Demais com Christian e Ralf Vamos lá A ganhar o seu amor Eu de tudo sou capaz Qualquer coisa por você Nunca é demais Em cada esquina vou Achar um canto pra poder te amar Por amor Por amor Ninguém vai duvidar Ninguém vai duvidar De até o que eu não tenho Pra você eu posso dar É loucura demais Loucura demais Tanto amor assim não dá pra segurar É loucura demais Loucura demais Esse amor que me faz viver Leva me lavar Pra ganhar o seu amor Sou capaz de muito mais E as loucuras que eu fizer Não vou pra trás Eu tenho um coração Eu tenho um coração Pequeno pro amor Que eu posso dar Por amor Por amor Me deixe de provar Que tudo é possível Quando a gente quer amar É loucura demais É loucura demais Loucura demais Tanto amor assim não dá pra segurar É loucura demais Loucura demais Esse amor que me faz viver Vai me matar É loucura demais É loucura demais É loucura demais É loucura demais Tanto amor assim não dá pra segurar É loucura demais É loucura demais Loucura demais Esse amor que me faz viver Vai me matar É loucura demais É loucura demais É loucura demais É loucura demais Tanto amor assim não dá pra segurar É loucura demais É loucura demais Loucura demais Esse amor que me faz viver Vai me matar É loucura demais É loucura demais É loucura demais Amém. 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 6h52, olha o forró, seu domingo, o forró aí para o Velho Domingos, que acordou, tá lá no Alto do Maninho. Esse é o forró paraivano. Vamos dançar mais forró? Vamos lá. Música Faz muito tempo que ela me deixou, vivo sofrendo sem o teu amor, volte pra casa minha linda flor, meus canarinhos e meus beijadores. Volte pra casa minha linda flor, meus canarinhos e meus beijadores. Até a rosa do jardim murchou, a dor que eu sinto nunca mais passou, sonhei contigo, me aliviou, meus canarinhos e meus beijadores. Sonhei contigo, me aliviou, meus canarinhos e meus beijadores. Vindo chorando, chorando eu estou, aos pouquinhos tudo aqui mudou, até os pastos nunca mais cantou, meus canarinhos e meus beijadores. Até os pastos nunca mais cantou, meus canarinhos e meus beijadores. Música 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 Hoje mesmo eu vou embora, vou embora para o sertão. Música Música Hoje mesmo eu vou embora, vou embora para o sertão. Música 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 Hoje mesmo eu vou embora, vou embora para o sertão, meus colegas te deixaram, sozinho com fole na mão. Música 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 Tá tocando seu foda por aí, agora eu quero ver tocar nos barcos, vai, seu foda ele tá ganhando dinheiro por aí, tá sobrando, mas no dia que o cabo fizer aí nos barcos, olha só. Pode ir lá no Rio que eu dou 10 de renda, eu acho que Deus tá ganhando, é, não faz isso, porque pra fazer isso tem que ser filho do rei de do ar. É hoje que eu vou botar pra derreter! O leão se bebedou e todo mundo provocou, 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 provocou. Briga no salão, grande confusão, por causa do leão. Mineiro cortar a chuva do leão, aí que foi maior a confusão. Tassaruga derrubar, a bicharada toda foi, o leão se bebedou e todo mundo provocou, provocou, provocou. Vai rapaz, eu, foquei nessa safona, nos taganelos, e cantando a Tassaruga. Muitos safoneiros por aí tem que ficar com dizer, mas já disse, torna a dizer, No dia do caso eu fiz e expulpado, pode ir lá em casa que eu tô 10 de renda. Neste papapá, coitado do gambá, chorava pra danar, Porque o leão se bebedou e todo mundo provocou, 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 provocou. Vambora, me dico que a noite vai sentar! Vambora, me dico que a noite vai sentar! Sim, senhor! Se você quiser o meu amor, tem que ser assim Agarradinho, escondidinho, bem bonitinho, somente pra mim E de conhecer, fazer o café, trazer na cama Depois de café, a gente se ama, a gente se ama Depois de café, ficar o dia inteiro Nesse larga, nesse toma, toma, toma Nesse pega, pega, nesse coma, coma Nessa brincadeira, sem ninguém dar fé O dia vai acabar, a noite já vem O nosso amor pegando fogo, vamos se queimar Levar a vida nesse jogo, pra se ganhar Muito mais de querer bem O dia vai acabar, a noite já vem O nosso amor pegando fogo, vamos se queimar Levar a vida nesse jogo, pra se ganhar Muito mais de querer bem Se você quiser o meu amor, tem que ser assim Agarradinho, escondidinho, bem bonitinho, somente pra mim E de conhecer, fazer o café, trazer na cama Depois de café, a gente se ama, a gente se ama Depois do café Quero o dia inteiro Nesse dar, me dar, me nesse toma, toma Nesse pega, pega, nesse toma, toma Nessa brincadeira sem ninguém dar fé O dia vai acabar, a noite já vem O nosso amor pegando fogo, vamos se queimar Levar a vida nesse jogo pra se ganhar Muito mais se querer ver O dia vai acabar, a noite já vem O nosso amor pegando fogo, vamos se queimar Levar a vida nesse jogo pra se ganhar Muito mais se querer ver Muito mais se querer ver Quero o dia inteiro Nesse dar, me dar, me nesse toma, toma Nesse pega, pega, nesse toma, toma Nessa brincadeira sem ninguém dar fé O dia vai acabar, a noite já vem O nosso amor pegando fogo, vamos se queimar Levar a vida nesse jogo pra se ganhar Muito mais se querer ver O dia vai acabar, a noite já vem O nosso amor pegando fogo, vamos se queimar O nosso amor pegando fogo, vamos se queimar Levar a vida nesse jogo pra se ganhar Muito mais se querer ver O dia vai acabar, a noite já vem O nosso amor pegando fogo, vamos se queimar Levar a vida nesse jogo Pra se ganhar Muito mais se querer bem E o dia vai acabar A noite já vem Nosso amor perdão no povo Vamos se ganhar Levar a vida nesse jogo Muito bem, tá aí Elba Ramalho Amor com café São sete horas mais sete minutos Passamos aí Uma rodada de forró Pé de Serra Forró muito bom De dançar De se balançar Na manhã desta quarta-feira Dia 17 Aqui em Quijingo e Bahia Alô, nosso amigo Valeu domingo Está lá no alto do maninho Vamos lá Tá triste Tá triste Que foi Meu amigo Meu celular do safado Arrumei o celular Isso Não faça isso Gente mais certo Não é Você vai dormir Ah, dormi Só lá mesmo Dorme com ele Onde eu quiser Pô, bem nasceu Algum plano Fale comigo Marmão, viu Deixa eu pedir minha música Ei Estou na escuta Toca aí João Mineiro e Marciano Aline Aline Onde você está Minha filha Eu passei o dia Pia-noite Procurar Alô, né Aline Camargo e Luciano Desejos de mulher São sete e oito Tem o que quiser Sou seu vestido Seu desejo de mulher Sou seu menino Quero ser sua paixão Sou seu coração Sou seu destino O dono do seu coração Amor do seu destino Amor do seu destino De onde vem esse sorriso tão bonito, esse olhar madreiro aflito procurando me encontrar? De onde vem essa paixão tão violenta, essa busca tão intensa, essa dúvida no olhar? De onde vem essa vontade de ir embora, escondido a qualquer hora, sem limite, sem pensar? De onde vem essa incerteza absurda, essa história tão confusa, esse medo de me amar? Sou seu menino, faz de mim o que quiser, sou seu destino, seu desejo de mulher. Sou seu menino, quero ser sua paixão, sou seu destino, o dono do seu coração. Sou seu menino, faz de mim o que quiser, sou seu destino, seu desejo de mulher. Sou seu menino, quero ser sua paixão. Sou seu destino, o dono do seu coração. Sou meu destino, certo? Sou minha presença. Sou meu destino, faz de mim o que quiser. Sou minha文 honors. Aqui, você se diverte, curte uma boa música e fica informado também. Sertão Kijing, 24 horas com você. Peça sua música do passado ou do presente através do nosso WhatsApp. Baixe o aplicativo Rádios Net e escute a nossa rádio em qualquer parte do mundo. Sertão Kijing, conectada com você. Peça sua música do passado ou do presente através do nosso WhatsApp. Baixe o aplicativo Rádios Net e escute a nossa rádio em qualquer parte do mundo. Sertão Kijing, conectada com você. Visite o nosso canal no YouTube, Rádio Sertão Kijing. Se inscreva em nosso canal. Sertão Kijing, uma rádio diferente. Rádio Sertão Kijing, uma rádio diferenciada. Se você deseja comprar uma carne fresquinha e de qualidade, é só procurar o nosso amigo Zé do Bode. Carnes todos os dias, do jeito que você gosta. E lá também encontra polpas de frutas de vários sabores. É só falar com nossa amiga Terezinha pelo telefone. 759-99-4287-00. Terezinha e Zé do Bode agradecem a preferência. Eu ainda toquei numa casa dividida, numa varada comprida, sobre a luz de um pandeiro. Seu doutor, me dê licença, pra minha história contar. Hoje eu tô na terra estranha, e é bem triste o meu penar. Mas já fui muito feliz, vivendo no meu lugar. Eu tinha cavalo bom, gostava de campear. E todo dia boiava na porteira do burral. Vaca-estrela, vovô e fubá. Vaca-estrela, vovô e fubá. Eu sou fio do nordeste, não nego meu natural. Mas uma seca medonha, me tangeu de lá pra cá. Lá eu tinha o meu gatinho, não é bom nem imaginar. Minha linda vaca-estrela, e o meu belo boi fubá. Quando era de tardezinha, eu começo a babuiar. Vaca-estrela, vovô e fubá. Aquela seca medonha, fez tudo se atrapalhar. Não nasceu capim no campo, para o gado sustentar. O sertão esturricou, fez os aços de secar. Morreu minha vaca-estrela, se acabou meu boi fubá. Veste tudo, quanto tinha, nunca mais fui de arruia. Ei, vaca-estrela, vovô e fubá. Hoje nas terras do sul, longe do torrão nadar. Quando eu vejo em minha frente, uma boiada passar. As águas correm do sonho, começo logo a chorar. Lembro minha vaca-estrela, e o meu lindo boi fubá. Com saudade do nordeste, dá vontade de apoiar. E vaca-estrela, vovô e fubá. 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 Eu fiquei tão triste, eu fiquei tão triste. Eu fiquei tão triste naquele São João. Porque você não veio, você não veio, alegra meu coração Fiz uma fogueira e a noite inteira esperei você De amor perdido, coração ferido por eu bem querer De amor perdido, coração ferido por eu bem querer Agora minha tristeza mandei embora, você chegou bem na hora Meu amor chegou, vamos embora combinar com São Santônio Acertar o matrimônio que São João mandou Tá com raiva de mim? Eu não, meu bem, eu não, meu bem, eu não, meu bem Tá com raiva de mim? Eu não, meu bem, vem juntinho de você, tempo ruim pra mim não tem Pode o céu perder o azul, pode até o mar secar Pode até chover estrelas e o sol não mais brilhar Pouco importa que mais coisa ainda possa acontecer Só não quero estar longe, longe de você Tá com raiva de mim? Eu não, meu bem, eu não, meu bem, eu não, meu bem Tá com raiva de mim? Eu não, meu bem, vem juntinho de você, tempo ruim pra mim não tem Por você eu mato e morro, fazer tudo sou capaz Essa paixão que eu sinto, por você já é demais Pouco importa que lhe amando um dia tenha de morrer Só não quero morrer longe Longe de você Longe de você Robério e seus teclados Posso recordar como foi muito bom Te conhecer naquela noite Oh, linda Foi lindo o seu olhar Rolou um clima entre nós dois Logo quis te conquistar Oh, linda Meu coração bateu mais forte Dizendo que era você Dizendo que era você E o brilho dos teus olhos me amava Oh, linda Oh, linda Oh, linda Vamos nós dois Nós dois Nos dois Nós dois a sós Conquistar você É tudo que eu preciso Você me beija, eu deliro, me entrego Eu quero te amar, vamos deixar rolar Esse clima gostoso, oh linda Linda, seu amor pra mim é tudo Quero toda noite, casal apaixonado A meia luz, nós dois a sós Linda, seu amor pra mim é tudo Quero toda noite, casal apaixonado A meia luz, nós dois a sós Gosto do seu jeito, de me abraçar Gosto do seu beijo, sem você não posso ficar Sei que você me quer, toda noite com você Linda, seu amor pra mim é tudo Quero toda noite, casal apaixonado A meia luz, nós dois a sós Linda, seu amor pra mim é tudo Quero toda noite, casal apaixonado Sete e vinte e sete, tá aí, linda Com o Robério e seus teclados Forrozinho bom, forrozinho bacana Aqui na manhã desta quarta-feira em Kijing, Bahia Você está ouvindo amanhecida setão Que vai até as oito horas da manhã Manda um abraço especial para o grande locutor Antônio Estrela, né? Tem também a rádio web dele, pessoal Você aí que tem o aplicativo Rádios Net Pode baixar também, baixar não, procurar Aí o Web Estrela, tá certo? Que é a rádio também Web do nosso amigo locutor Antônio Estrela Grande abraço, Antônio Então vamos lá, o WhatsApp Chamando o nosso amigo de um góis Vamos lá Ô, é Grenaldo Santana Agora que eu vou entrar agora no seu programa Ele dormindo de busão Ele terminou o Pacto Tompeda aqui Ele falou que tá bravo É o Grenaldo Santana Se der tempo aí, é Grenaldo Santana Faça aquele forró gostoso aí Do Cobrinha aí, né? Faleci pra você, pra mim Né? O irmão do seu Juscelino Lá do Rio de Janeiro Dona Graça A irmã do seu Juscelino Do Carlinho Fernando Rádio Oferecer Dona Rosária Dona Pituca Maria Andrade Véio Domingo Céu da Limpins Aqueciando Me felicito bem Dona Maria Sua mãe, viu? Tô na escuta Eu dormi, rapaz Que buzão Agora tô linda Que é o meu Pacto Tompeda O sol aqui esquentou Carlos Antabra Valeu Dormiu Aquele famoso Dormiu no ponto Mas no ponto Andando aí no buzão Né, Dinho Góis? Valeu Obrigado aí Pela sua conexão Na Sertão Kijing Tá tocando Cobrinha do Forró Valendo para o nosso amigo Dinho Góis E na sequência Especial Com a dupla João Mineiro E Marciano São 7h29 Que ginguei A Sertão Kijing A Sertão Kijing A Sertão Kijing E na sequência A Sertão Kijing Amém. Então, pessoal, outro forró da minha autoria, o título dele é Com Esse Eu Danço. Vamos lá? Vamos lá para a menina. Amém. Amém. É isso aí, pessoal. Esse forró é de nosso amigo Heleno dos Oito Baixo, Cicopado. Vamos lá, cobrinha. Amém. 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 Vão te abraçar, sim, para sentir teu calor, sim, pois sou feliz quando estamos juntinhos. Quero dançar, sim, quero dançar meu amor, sim, a falta dos namorados contigo. Quero dançar, sim, quero dançar meu amor, sim, a falta dos namorados contigo. Quero dançar, sim, quero dançar meu amor, sim, a falta dos namorados contigo. Muito bem, 7h36, as mineirinhas com a valsa dos namorados. Ofereça essa música para a nossa grande ouvinte, Dona Terezinha, e para o seu esposo, o seu Zé do Bode, aqui na rua Manuel Fidelis da Silva. Alô, Dinho Góis, Dinho Góis está ligado, vamos lá. E aí, forró gostoso, é, Guinaldo Santana, esse forró de cobrinha, hein? Isso aí é show, e tudo bem, Guinaldo Santana, oferecei tudo bem, Dona Luciene, né? E Dona Terezinha, cadê você, velho, domingo? Estou aqui na Avenida Paulista, e o solzinho aqui de manhã está gostoso, nessa quarta-feira, é, Guinaldo Santana. Cadê o Carlinho Ferreira do rádio? Dona Pituca, cadê Dona Pituca, Dona Rosália, e Dona Maria, a mãe de Guinaldo Santana, e o forró gostoso do cobrinha, hein, Guinaldo Santana? Rapaz, o homem é fera, show de bola. É show de bola, o homem é fera, cobrinha, arrebenta, Dinho Góis, aumenta o som aí, já está tocando os grandes sucessos top 10 da dupla João Mineiro e Maciano. Eu vou tomar mais um café enquanto a gente escuta essa bela dupla, tá certo? Então vamos lá tomar café com leite às 7h37 em Kijing. Que o velho amor acordou Se não puder me esquecer Basta dizer Por aí Quando você Sussurrar Meu coração vai ouvir Esquecer Difícil De mais Ninguém é capaz Se amou um pouquinho Esquecer Você Nem pensar E quando eu Tentar Que eu morra Sozinho Se eu não puder Te esquecer Se eu não puder Te esquecer Mandar Olha só É extra Que eu morro De mais De mais Eu nunca Vamos lá esquecer Se eu não pulo Quando você sussurrar Meu coração vai ouvir Esquecer difícil demais Ninguém é capaz Se amou um pouquinho Esquecer você nem pensar E quando eu tentar Que eu morra sozinho Você me pede na carta Que eu desapareça Que eu nunca mais te procure Pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade Atender o seu pedido Mas esquecer é bobagem É tempo perdido Ainda ontem Chorei de saudade Relendo a carta Sentindo o perfume Mais que fazer Com essa dor Que me invade Mato esse amor Ou me mata O ciúme Mato esse amor O dia inteiro O dia inteiro te odeio Te busco Te caço Mas o meu sonho De noite De beijo E de abraço Porque os sonhos São meus Ninguém rouba E mentira Melhor sonhar Melhor sonhar A verdade Que amava A mentira Ainda ontem Chorei de saudade Relendo a carta Sentindo o perfume Mais que fazer Mais que fazer Com essa dor Que me invade Mato esse amor Ou me mata O ciúme Muito prazer em revê-la Você está bonita Você está bonita Muito elegante Mas jovem Tão cheia de vida Eu ainda falo de flores E declamo Seu nome Mesmo meus dedos Me traem E diz O seu telefone É minha cara Mudei Minha cara Mas por dentro Eu não mudo O sentimento Não para A doença Não sara Seu amor Porém é tudo 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 Daquele momento Até hoje Esperei Você Daquele maldito momento Até hoje Só você Eu sei Que o culpado De não ter você Sou eu E esse medo Terrível De amar Outra vez É meu Sei Não devia dizer Disse Perdoar Bem que eu queria Encontrá-la E sorrir Numa boa Mas convenhamos A vida nos faz Tão pequenos Nos preparamos Pra muito E choramos Por menos É minha cara Eu mudei Minha cara Mas por dentro Eu não mudo O sentimento Não para A doença Não sara Seu amor Ainda é tudo Tudo Daquele momento Até hoje Esperei Você Daquele maldito Momento Até hoje Só você Eu sei Que o culpado De não ter você Sou eu E esse medo Terrível De amar Outra vez É meu É meu É meu Meu Deus, eu fiz de tudo pra viver com ela E de repente o amor saiu pela janela E dói demais ver tudo fora do lugar Amei, amei de um jeito de quem ama a própria vida E hoje vejo nossa cama dividida E a solidão de malas prontas pra voltar Meu Deus, essa mulher não sabe o mal que ela me fez Abriu a porta e foi embora de uma vez Sem me dizer uma palavra, um adeus Meu Deus, tô te pedindo me dê forças nessa hora Tô em pedaços e mais nada me consola Vejo a tristeza que se encontra os olhos meus Perdão eu já pedi, mas não valeu Tentei falar de amor, mas foi em vão Pedir pra ela voltar nos braços meus Mas ela simplesmente disse não Me diz o que fazer se este amor Virou obsessão e não tem cura Se a solidão voltar Eu sei que vai me levar à loucura Meu Deus, essa mulher não sabe o mal que ela me fez Abriu a porta e foi embora de uma vez Sem me dizer uma palavra, um adeus Meu Deus, tô te pedindo me dê forças nessa hora Tô em pedaços e mais nada me consola Vejo a tristeza que se encontra os olhos meus Perdão eu já pedi, mas não valeu Tentei falar de amor, mas foi em vão Pedir pra ela voltar nos braços meus Mas ela simplesmente disse não Me diz o que fazer se este amor De obsessão e não tem cura Se a solidão voltar Eu sei que vai me levar à loucura Amigo, eu sei que vai me levar à loucura Amigo, se você já bateu nela Não dá mais pra consertar O que passou não volta mais Amigo, lave as mãos, pense direito Não repita o que foi feito Nunca mais olhe pra trás Supondo que ela se vá Você deve deixar Porque tudo acabou Esqueça e não se atormente Caminhe pra frente Encontre outro amor Porém, se ela der o perdão E ainda resolva ficar De novo não torne a bater Pois quem ama você não merece apanhar Amigo, pra chegar a esse ponto Tanta coisa aconteceu Eu me ponho a seu favor Amigo, não se bate em quem se beija Pode ser Pode ser que ela esteja Desejando mais amor Supondo que ela se vá Você deve deixar Você deve deixar Porque tudo acabou Esqueça e não se atormente Esqueça e não se atormente Caminhe pra frente Encontre outro amor Porém, se ela der o perdão E ainda resolva ficar De novo não torne a bater Pois quem ama você Não merece apanhar Amigo, não se bate em quem se ama Todos os dias e todas as noites Você está vivendo em meu pensamento Você é meu vício número um Você é a causa do meu sofrimento E a todo instante No meu desabafo Eu fumo um cigarro Para disfarçar Meu segundo vício É fumar bastante Coisa que aprendi No vazio da noite Você é culpada Até por eu fumar Mas quando eu sinto E nem o cigarro Poderá dar conta Desta saudade Que no peito é tanta Daí eu bebo Pelo que me fez Por sua culpa Vai piorando Esta minha vida Devagarinho Me vir na bebida Que já é meu vício De número três Você é culpada Você é culpada De todos os meus erros Até você mesma É um grande vício Porque não a deixo Não a esqueço Você é a causa Do meu sacrifício Muita gente fala Que isto é fraqueza Eu até concordo Mas fazer o quê? Resumindo tudo Em poucas palavras Se tenho meus erros É por sua causa Afinal estou Viciado em você Mas quando eu sinto Que nem o cigarro Poderá dar conta Desta saudade Que no peito é tanta Daí eu bebo Pelo que me fez Por sua culpa Vai piorando Esta minha vida Devagarinho Me vir na bebida Que já é meu vício De número três Ei 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 Hoje eu cheguei novamente Num desejo ardente E saudade infinita Vim de tão longe Pra vê-la Não posso esquecê-la E está mais bonita Mas ao me ver Nem ligou E até me falou Que hoje não pode ser Com a esperança De um fã Eu volto amanhã Amanhã se você me atender Eu fiquei Para a segunda noite Não faz mal Esperar Eu consigo Amanhã se puder Eu lhe peço Por favor Passe a noite Comigo Muito bem São sete e cinquenta e nove Em Kijing E está aí Finalizando muito bem Com a dupla Essa bela dupla Por sinal João Mineiro E Marciano Encanto demais Show de bola E a gente vai ficando por aqui Passando a previsão do tempo Para a cidade de Kijing Para esta quarta-feira A mínima Fica em 23 graus E a máxima Podendo chegar até 35 graus E não tem chance De chuva Para hoje De acordo com o site Climatempo E o sol se põe Às 18 horas E sete minutos Está certo? E eu volto À noite Quarta-feira A gente vai estar fazendo Ao invés de eu fazer O mix musical A gente vai descansar Pela tarde E à noite A gente faz O noite musical Está certo? Então não teremos O mix musical Mas teremos O noite musical Toda quarta-feira Será dessa maneira A gente faz Pela manhã O amanhecer da sertão E pela noite A gente faz O noite musical Para ficar bacana Para todo mundo Está certo? Oito horas em ponto Agradecendo ao nosso Deus Em primeiro lugar E a vocês Que ficaram conectados Aqui na sertão Kijing A rádio do seu coração Até Desde as cinco horas Da manhã Desde as cinco horas O pessoal Tomando café comigo E ouvindo As melhores canções Melhores canções Do rádio brasileiro Na sertão Kijing Obrigado a todos Fiquem todos com Deus E até mais tarde No nosso Noite musical Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu queria ter você no meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinho Neste quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar do sonho lindo que ficou depois do nosso amor Apesar do teu silêncio quase não dizer Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso gentilmente me reconstruir Neste teu olhar Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida não vou mais chorar O que quer é sentimento, força e coração Quando eu te encontrar Deixe esta vontade Fim dividida Quero estar na tua vida Caminhar o teu caminho Traga esta verdade Quase louca Libertar-me um beijo à boca Quando o sol amanhecer Eu queria ter você no meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinho Neste quarto Neste quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar do sonho lindo que ficou depois do nosso amor Apesar do seu silêncio Apesar do teu silêncio quase não dizer Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso gentilmente me redescobrir Neste teu olhar Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida Despedida não vou mais chorar O que quero é sentimento, força e coração Quando eu te encontrar Deixe esta vontade Dividida Dividida Quero estar na tua vida Caminhar o teu caminho Traga esta verdade Quase louca Libertar 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 Tu beijo à boca Quando o sol amanhecer Deixe Deixe esta vontade Dividida Quero estar na tua vida Quero estar na tua vida Caminhar o teu caminho Nem mesmo outro rosto bonito Me faz te esquecer Nem mesmo o sabor de outra boca Te substitui Nem mesmo o melhor dos momentos Nos braços de alguém Para com que eu seja outra vez Mesmo o que fui Mesmo o que fui A vida tem horas difíceis Pra gente passar Pedaços quase impossíveis Pra se entender Por que uma coisa estranha Marcou o nosso fim Um pobre qualquer Foi tirá-la de mim Se nem mesmo Deus Me tirou de você Me sinto pregado em você E já é minha cruz E já é minha cruz Nem mesmo com mil orações Consegui me livrar Você Se livrou facilmente E saiu por aí Eu saio Porém eu me sinto No mesmo lugar No mesmo lugar A vida tem horas difíceis Pra gente passar Pra gente passar Pedaços Você 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 É Eu 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 que nunca mais te quero Por isto que me vou borracho Por o caminho amigo Eu Se for pra ser seu escravo Mil vezes a vida que levo Se for pra viver humilhado Seus carinhos mesquinhos não quero Prefiro levar esta vida Assim como estou vivendo Sem ter o direito de nada Sei que aos poucos estou morrendo Seus costumes na intimidade É o que faz muito mais Eu sofri Só me resta um cantinho qualquer Onde eu possa cair e morrer Deixe que o mundo inteiro comente Que eu sou um eterno apaixonado por você Se for pra ser seu escravo Mil vezes a vida que levo Se for pra viver humilhado Seus carinhos mesquinhos não quero Prefiro levar esta vida Assim como estou vivendo Não faça de mim um brinquedo Se for seu orgulho Estou quase morrendo Seus costumes na intimidade É o que faz muito mais Eu sofri Só me resta um cantinho qualquer Onde eu possa cair e morrer É isso aí, paixão Viajo porque preciso Voltei porque te amo Deixa cair Só existe um caminho pra nós dois Não adianta nem tentar variações Já bebeu da mesma água que bebi Batizou com seu amor o meu coração Não adianta lamentar o que passou É por isso que eu peço não se vá Fui parceiro nos momentos mais felizes Se agora o nosso amor está em crise Fique aqui pois haverá anos de enfrentar São as crises de amor Nem por isso te amo menos Nem por isso, nem por nada Não adianta nem tentar novos caminhos Quando é fácil consertar a velha estrada Mesmo que haja crises de amor Nunca vou me separar de você Conhecemos mil segredos um do outro Muitas vezes nós amamos confiante Conheci você no auge do amor E você me conheceu no mesmo instante Já é tarde pra jogarmos tudo fora Tanto tempo alimentando as ilusões Você sabe as reações dos meus sentidos E eu já sei como você tem reagido Tudo isso favorece as emoções São as crises de amor Nem por isso te amo menos Nem por isso, nem por nada Não adianta nem tentar novos caminhos Quando é fácil consertar a velha estrada Eu te peço por Deus Eu te peço por Deus